Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje a gente vai ver mais um personagem que eu acredito que seja um arqueiro humano aqui O Guardião de Gondor Ele tá aqui, marcado no mapa nessa região aqui Vamos lá então, pá O Giliate E vamos desbloquear esse personagem Ele tá lá embaixo naquelas ruínas, ó Opa Cadê o carinha? Cadê o carinha? Aqui, ó Rá! Te encontrei aqui Guardião de Gondor Custa 25 mil Deixa eu ir pra um lugar aqui melhor Aqui tá bom Onde eu consiga visualizar esse personagem Ele tá aqui, ó Do lado do Oriental Guardião de Gondor E é um personagem bem maneiro Ele é arqueiro Mas ele é humano, né? Igual aquele outro que eu desbloqueei Caraca, o que aconteceu com você, querido? Pronto Igual aquele que eu desbloqueei Igual aquele que eu desbloqueei outro dia Que é o... Aqui o Corsário, né? Ah não, mas o Corsário, ele é... Ele é machado, ele não é arco Tinha um outro humano que tinha arco também Bem maneiro Bom Aí a gente pode ver aí a roupinha dele Que é bem legal também Sobe aqui, querido Ele não é elfo, né? Então ele não vai conseguir Nem segurar nos bastões Nem pular tão alto pra Alcançar eles Mas com certeza é um personagem muito, muito legal Olha aí Um arqueirão sem limites Ele tem o seu arco ali Ele é o guardião, né? Ele fica ali de sniper Camperando ali Se passar alguém suspeito Ele passa a flecha Bem bacana Bom Eu achei bem legal Comenta aí o que você achou desse personagem O guardião de Gondor É Gondor? Ei, caramba Guardião de Gondor Eu tava certo o tempo todo Beleza? Esse foi o vídeo aí Bem rapidinho Só mostrando aí os personagens do Senhor dos Anéis Espero que você tenha curtido Se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é Conheça lá o Deus do Atari Dois mil vídeos Mais de dois mil vídeos Trazendo aí o melhor do conteúdo do Lego Pra você Valeu? Vou chegar Um abraço na boca E até mais Um abraço na boca Um abraço na boca